Taça Olímpica, uma honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional por serviços prestados ao esporte. O Fluminense Futebol Clube é o único clube de futebol do mundo a ter seu nome inscrito no que é considerado o Prêmio Nobel do Esporte. Isso aconteceu em 1949, quando o comitê reconheceu os préstimos do clube. E a razão de tão elementar chega a ser sublime. Isso porque, para falarmos da história dos esportes olímpicos no Brasil, é necessário que se comece por Álvaro Chaves. A história olímpica brasileira se confunde com a história do próprio clube. Fundado em 21 de julho de 1902 por Oscar Cox, o Fluminense Futebol Clube nasceu com a vocação de ser protagonista. Poderíamos citar inúmeras célebres frases do profeta tricolor Nelson Rodrigues, que estão eternizadas no coração e imaginário de nossa imensa torcida. Mas, para dar aso à imaginação, ficamos apenas com essa. Grandes são os outros. O Fluminense é enorme. E essa enormidade foi essencial ao nascimento do olimpismo no Brasil. O protagonismo no futebol começou cedo, em 1906, quando conquistou os quatro primeiros títulos do campeonato carioca, sagrando-se tetracampeão. De lá para cá, outras tantas foram as taças conquistadas. Títulos regionais, nacionais e internacionais. E mesmo tendo a vocação de ser um clube de futebol, o Fluminense espalhava raízes por outras modalidades. Os primeiros passos, em 1907, se deram com a construção da primeira quadra de tênis. Mas foi em 1919, ano que o clube inaugurava seu estádio, que fora construído para que o Brasil pudesse sediar o campeonato sul-americano de seleções daquele ano, que um dos capítulos mais importantes da história olímpica do Brasil começava a ser escrito. O Fluminense semeava as primeiras medalhas olímpicas quando inaugurou seu estande de tiro. E foi dali que saíram as primeiras conquistas do Brasil. O tricolor Afrânio da Costa conquistou a prata no tiro com pistola livre nos Jogos Olímpicos Antuérpia 1920. No dia seguinte, foi a vez do também tricolor Guilherme Paraense se tornar o primeiro campeão olímpico do país, com o ouro no revólver calibre .38. E o clube não parou por aí. A construção do parque aquático deu início ao seu pioneirismo nas piscinas. A natação se tornou uma das modalidades esportivas mais tradicionais do clube. No polo aquático, o tricolor fez história ao ficar invicto por 104 partidas. Foram nove anos sem perder, entre 1952 e 1961. O clube também se tornou referência nos saltos ornamentais e foi base da seleção de nado artístico que representou o Brasil nos Jogos Rio 2016. No ginásio João Coelho Neto, vários talentos foram formados e por lá passaram diversos nomes que fazem parte da história do esporte brasileiro, no vôlei e no basquete. Tamanha era a importância e desenvolvimento dos esportes olímpicos, no Fluminense, que os Jogos Olímpicos latino-americanos, precursores dos Jogos Pan-americanos, foram realizados em Laranjeiras, em 1922. São mais de 120 anos de tradição no esporte olímpico, tradição mantida por centenas de atletas das categorias de base, nas quadras e nas piscinas. Foram mais de 150 competições disputadas em 2022, com mais de 2 mil medalhas conquistadas. São 1.813 pódios nos esportes aquáticos e 464 nas quadras. No adulto, seguimos fortes e competitivos. Nosso time feminino de vôlei, recriado em 2016, quando voltamos a conquistar o título estadual, está entre os mais fortes do país. E nosso polo aquático, campeão do Brasil Open 2023. A chama olímpica segue acesa em Laranjeiras.